A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. As ferramentas das redes sociais estão cada vez mais tecnológicas. Por isso, a gente trouxe mais uma vez o nosso consultor de tecnologia, Marcelo Raffaele, que veio nos explicar o que é a nova atualização do Instagram, que agora pode fazer com que o Story vá também para o Facebook. Tudo bem, Kevin. Essa nova atualização permite que quando você faz um Story dentro do Instagram, você consiga postar ele direto no Facebook. Você vai acessar logo depois de postar a sua Story. Quando você selecionar para postar na sua história, ele já te dá a opção logo abaixo para postar direto no Facebook. Assim, diminuindo a demanda de você quando criar uma história, vai ter que ficar colocando no Instagram, depois postando no Facebook, facilitando a sua vida. Bom, essa ferramenta é para a Story, mas isso já acontecia também entre o Facebook e o Twitter, por exemplo, né? Exatamente. E também entre o Instagram e o Twitter. Tu podia vincular, cada vez que tu publicasse uma foto no Instagram, ele já te dava a opção para publicar no Facebook também. Agora, essa opção se estende ao Stories. E para o Twitter, que ainda é um pouco menos usado aqui, mas muito usado no restante do Brasil, vale a pena esse tipo de atualização, inclusive aquela de aumentar a quantidade de caracteres? Eu acredito que não. O Twitter tem uma funcionalidade bem bacana, que é que tu botar somente um texto, uma ideia pequena, curta, se tu aumentar o texto, vai te tornar aquela coisa chata que acontece muito no Facebook, o textão. O Twitter é tão bacana por essa questão de usar pequenos textos para dizer o que tu pensa, aumentando a quantidade de caracteres, tu acha que vai descaracterizar muito a rede social? Bom, e além dessa atualização que o Instagram lançou, ele também faz com que o live possa ter algumas novidades, né, Marcelo? Exatamente. Antes, quando tu fazia um vídeo no Stories ou na própria, tu podia usar os vídeos que tu usava no Instagram para botar filtros com animações, fazer mudança no seu rosto, mudar sua aparência. Agora, esses filtros também podem ser aplicados na live, sendo usados em um formato ao vivo. Esses filtros são aqueles lançados pelo Snapchat muito tempo atrás, né? Exatamente. Começou pelo Snapchat, aí vários programas começaram a integrar esses filtros. O Instagram, como já tinha grande visibilidade, acabou se tornando o principal uso dessas ferramentas. Bom, e se você quiser saber mais sobre tecnologia, já sabe, acessa a página facebook.com.br Tapsnexus.ti Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho